Compre o Caju Cap agora, não deixe pra última hora. Compre o Caju Cap, tá esperando o quê? O próximo a ganhar pode ser você. Está começando agora o Caju Cap, o programa que salva vidas e realiza sonhos. Caju Cap. Olá, olá, bom dia, muito bom dia, mais um Caju Cap começando para alegrar o seu domingo. Bom dia, meu amigo Júlio Berciani. Bom dia, Jaque, bom dia pra você de casa. Estamos aqui hoje, né, com muita premiação bacana, então fica com a gente, segue conosco, vai já preparando o seu título pra começar a marcar daqui a pouquinho. É isso mesmo, vamos desejar aquele bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui na TV Atalaia, também aos ouvintes das rádios Xodó, Xingó, Eldorado, Amanhecer FM, Rio FM, ligadinhos em mais um Caju Cap. Bom dia também pra quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais do nosso Caju Cap. O perfil é fácil, Caju Cap oficial, tudo juntinho, tá bom? Um ótimo dia a todos aqui no estúdio. Bom dia pra Ana Carolina de Jesus, auditora e representante da Sérgio Estão Auditores Independentes SS. Para Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA. E um bom dia pra equipe de TI, Elberi Fernando. E aquele bom dia já pras nossas assistentes. Hoje teremos o apoio aqui da Clara Costa, Rose e Santilva, daqui a pouquinho comandando o nosso Globo. Ótimo dia já também para a nossa intérprete de Libras, a Raquel Silveira, que garante a acessibilidade do nosso programa a toda a comunidade surda e que na próxima terça-feira vai fazer aniversário. Olha aí, vamos comer bolinho. Pois é, gente. Lembrando a vocês que o Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável emitido pela Capemisa Capitalização SA. E aí quando você compra o seu título Caju Cap, está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de apoio à criança com câncer de Sergipe, o GAC, além de concorrer a prêmios incríveis. Prêmios incríveis toda semana. Mas, ó, para que eles comecem a ser sorteados, precisamos da autorização da nossa auditora e representante da Sergistão Auditores Independentes SS, a Ana Carolina. Eu volto com a Ana aqui. Ana, por favor, já podemos começar? Está tudo ok? Podem começar, estou autorizado. Muito obrigado. Antes da gente começar esse domingo de premiações, vamos entrar na nossa máquina do tempo do Caju Cap. Afinal... Trio pé de serra é bom, trio elétrico também, mas não tem trinca melhor do que contemplados Caju Cap, não é não? Olha, você disse tudo, Júnior. Vamos conferir esses três que dividiram o primeiro prêmio para multiplicar a alegria. Se liga só. Ô, Jojó, você sabe contar até três em inglês? Sei sim, Rogerinho. Então conta aí. One, two, three. Acertou. E três lembra o quê? Os três contemplados do primeiro prêmio que dividiram uma Honda Bis. Ah, vamos conhecê-los. Esse da foto é o Adelilson, da cidade pé-quente de Lagarto. Não pode estar com a gente. Garantir o seu Caju Cap com a turma da Tenda do Mercado. Vem adquirir seu Caju Cap aqui na Tenda do Mercado a semana inteira e seja o próximo contemplado. Quem também dividiu foi a Francisca, da cidade de Aracaju. Olha lá na foto. Ela adquiriu com a promotora pé-quente Erika, que faz parte da regional Siqueira Campos. Fica aqui localizada no Barra América, numa saída assim, das oito às sete da noite. O Andrei, da cidade histórica de São Cristóvão, também dividiu. Garantir o seu Caju Cap com a promotora pé-quente Agrazi, do Shopping Premium. Venha você também, seu próximo ganhador. Você pode comprar no Pix, num cartão de crédito e de débito. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. É isso aí. O mais bacana é que todos eles ajudaram o GAC Sergipe, que realiza um trabalho tão importante, né, Júnior? Isso mesmo, Jaque. E se você aí quer que sua história também seja contada aqui como a deles, faz como eles. Adquira o seu Caju Cap, ajude o GAC e fica na torcida. É isso mesmo. Vamos começar a felicidade do Domingão. Hoje, tem gente que vai passar o resto do dia sorrindo, sorrindo. É o momento do nosso queridinho aqui do Caju Cap. É hora do nosso... Primeiro Prêmio! Simbora! No Primeiro Prêmio de hoje, tem cinco mil reais. Cinco mil reais agora, no Primeiro Prêmio! Olha aí, olha aí, minha gente! Tá valendo cinco mil reais! José Fábio, meu querido! Saudade que te atava de você! Olha aí! Vamos mandar aquele alô especial. Aniversariante Adelaide, promotora aí na Regional Socorro 1. Beijo, princesa! Turma boa ligada em todo o estado de A a U, né? De Aracaju a um baú, a audiência é total nesse horário do domingo e a gente agradece muito o carinho de todos vocês pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais. É isso aí, nós estamos aqui, tá valendo cinco mil reais. A turma já começa cedinho a mandar mensagem. Kelly Pretinha, não perde! Olha aí, já estou no aguardo do Caju Cap. Mande um beijo pra minha filha Sofia, com certeza, Kelly! Beijo pra você, maravilhosa! Olha aqui também a Ana Paula no provoado Urubutinga, gameleiro. Olha aí, muito bom dia! Bom dia, olha só, muita gente sintonizada. Rosana Almeida já tirou a foto da Jaque do Júnior. Bom dia, Jaqueline, Veciane, um abençoado domingo. Muito obrigada, desejamos o mesmo pra você. Olha aí a Rose com a bola de número 60. 60, a última bola que vai pra sorteadora. Tá valendo cinco mil reais com as nossas lindas, maravilhosas assistentes aqui. Rose Santilva e a Clara. Nossa, a Clarinha pode chamar a primeira bola. Valendo cinco mil reais, Clarinha. 26, marque aí 26. Minha gente, a turma tá sintonizada. Marcou 26, tem 43? Tem sim, 43. Olha aí, Luciana Ribeiro, um beijo especial pra você. Número 15, número 15. Mandar um beijo pro meu amigo Cleverton Santos, apresentador aqui do Sergipe Ação. Acabei de dar uma entrevista pra ele, né? Na cobertura aí do lançamento do EP do Clevinho Santana. Sucesso, meu amigo Clevinho. 39, 39. 39, marcou 39. Olha o 32, 32. Vamos lá, que tem muita gente aí sintonizado. Olha o 34, 34. Seu Valto do Salão Palace aí no Olaria. Tá fazendo aniversário, está todo vapor, cortando cabelo e assistindo o Caju Cap, né, meu amigo? Olha aí, um abraço. Cíntia da Santa Glade, 31. 31, 31. Luciana Ribeiro. Bom dia, maravilhosa. 16, 16. Os nossos queridos aí, telespectadores, ouvintes, internautas. 49, 49. Marque aí 49. É o seu Caju Cap. 40, marque aí número 40. 40 já no painel. 24 agora, 24. 24 já foi. Número 8, número 8. Número 8. E 29, 29. Marque 29. Tá valendo 5 mil reais. Número 30, número 30. Vamos lá, quem tá valendo? 5 mil reais. Olha o 54. 54. Vamos que vamos. Número 27. 27. 27 já foi. 55. 55. Vamos lá, 55. Número 11, número 11, número 11. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Olha o 10, minha gente, número 10. Marcou o número 10? Marque número 28. 28. 28. Saiu. Vamos lá que o 52 também. 52 também. Quer o número 45? Comemora se tiver. 45. Saiu. Número 33. 33. Olha aí. Número 53. 53. Vai marcando aí. 53, minha gente. 51. Quem quer o 51? Pode comemorar. 51. 51. Que é o 14. Hein, Rose? 14. Olha aí o 14 que rima com a Rose. E número 41. 41. Que saiu. Não rima com ninguém, mas saiu. Número 7. Número 7. Olha aí, número 7. Número 60. 60. 60. 60 para marcar aí as próximas bolinhas. Saiu o número 50. 50. Número 50. Vamos lá, vamos lá. 5, meia. 56. 56. Olha aí o 25. 25. Número 25. E número 59. 59. 59 saiu valendo 5 mil reais. Mas 44. 44. Alô, alô, Jaque. Alô, alô. Ó. O último número chamado por você foi 44, tá? Já são 34 bolinhas sorteadas. Nosso primeiro prêmio, queridinho Caju Cap, 5 mil reais em andamento. E já temos um título com chances. Olha aí, olha aí, olha aí, será que é você 46? 46. Muita gente chegando, mas não foi definido não, tá? Já são oito títulos com possibilidade de levar o primeiro prêmio. Chama mais uma bolinha, Clara. Pode ser agora, pode ser você. 23, 23. 10 títulos na espera, ainda não tá decidido, pode chamar mais uma. Ai, 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 gente. 18, 18. 15 títulos na fila, 37 bolinhas já sorteadas, nada definido ainda. Minha gente, será que é o 57? 5, 7, 57. Dobrou a fila, agora já são 30 títulos querendo levar o prêmio. Que que é isso, minha gente? Vamos lá, vamos lá. Pode ser agora, 58. Marque aí no seu título, 58. E decidiu! Coisa boa, minha gente! Polinha 58 trouxe a felicidade para uma trinta de Feliz Ardons. A gente falou que domingo passado nós tivemos aqui um trio de Feliz Ardons e hoje repete a dose. Três contemplados no primeiro prêmio. Vamos lá conferir? Vamos lá conferir para quem está aí na expectativa de saber quem levou. Vamos que vamos! Primeiro título que eu anuncio aqui é o 033782. pertence a Ana Maria, moradora do Grageru. Adquiriu com a Marinalva no Gás do Ponto, ponto credenciado Caju Cap da Regional Atalaia. Seguindo aí a turma que foi contemplada, temos pelo aplicativo 276364. Edivan de Aracaju, tá? Levou pelo aplicativo no celular sem sair de casa. Parabéns, Edivan! Fechando esse trio da felicidade, 657486. É o Ginaldo, lá de Feira Nova. Foi lá com o vado em Canindé, pé quente, que ele adquiriu. E foi contemplado o prêmio, então, de 5 mil reais. Será dividido igualmente entre esses três Feliz Ardons. Bom demais, não é isso, gente? Vamos agora conhecer o seu Carlos. Ele foi contemplado no segundo prêmio da semana passada. E esse lagartense que você citou, já que ele já disse que sabe muito bem o que vai fazer com o prêmio. Agora eu fiquei curioso. Eu também fiquei. Vamos conferir. Olha só a beleza do segundo prêmio do Caju Cap. Este lindo renoqui de zero quilômetro, Jojó. Isso mesmo, Rogerinho. Saiu aqui pro povoado Quilombo, no município pé quente de Lagarto. Vamos conhecer o grande Felizardo. Simbora! E aqui está o seu Carlos, o grande contemplado. Ele que é um cidadão bem conhecido, bem popular na cidade de Lagarto. Chegou na hora certa esse carrão? Eu acertei de solita. Vamos fazer o que com esse prêmio? Agora vou, na poupança, depois que põe a casa. E o Jojó conversou com a promotora Pé Quente. Mulher, como é que faz pra adquirir o Caju Cap com você, hein? É fácil, é só fazer igual o seu caso. E lá no nosso ponto de venda, no supermercado, na Senhora da Piedade, adquirir o seu Caju Cap e quem sabe, vai ser o próximo contemplado, né? Esse segundo prêmio dessa semana foi pro seu Carlos, mas na próxima semana pode ser você. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Olha aí, olha aí! Garanta seu título, você viu, né? Assim como o seu Carlos, você pode também ser contemplado. É isso mesmo, é adquirir, torcer e ganhar o passo a passo da alegria com o Caju Cap. Agora é o seguinte, pergunto pra você, tá precisando de uma grana extra? Que pergunta, né? Todo mundo sempre tá, final do mês chegando e é sempre bom aquele din-din extra, né? Ô, amigo, sem dúvidas, quem garantiu seu título Caju Cap tem muitas chances de levar um grana extra e, claro, né, também ajudar as crianças do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Chegou a hora que você tanto queria, vamos com o nosso segundo prêmio! No segundo prêmio de hoje, tem sete mil reais. Sete mil reais agora, no segundo prêmio. Olha aí, olha aí, valendo sete mil reais, minha gente! Sobe aí, bota din-din no prêmio aí, vamos aumentando o prêmio pra aumentar a alegria de quem tá em casa. Sete mil reais é o nosso segundo prêmio. E falando em quem tá em casa, mandar um abraço pra turma aqui das redes, a Jéssica Endores, o Ruanderson mandou um abraço aqui, turma lá da Tenda do Galego, em Lagarto, Josefa Leidiane, tá? Quem mais aqui? Mônica Santos, Lucivane Vasconcelos, Zé Walter, turma boa! Olha aí, mandar um beijo pra Josefa também, lá de peão, Cícero Marília, Gabriela, turma toda sintonizada, Ruanderson, lá em Lagarto, Blogueirinho João, estou na audiência diretamente de Lagarto, Eldorado FM, Mônica Santos também já registrou aqui a foto com a Jaque e com o Júnior, tudo pronto por aqui! Tudo pronto também aqui no estúdio, pode ligar a sorteadora Clarinha com o auxílio luxuoso da minha querida, Rose Santilva. Começa agora o segundo prêmio no valor de sete mil reais, chama a primeira bolinha, Rose! E eu anuncio e você marca número seis, meia dúzia, seis, seis é a primeira bolinha fora do globo, já valendo seis e agora treze, treze, bola de número treze. Sobe o vinte, você marca vinte, vinte, meia dúzia, seis, treze, vinte, já chamei, chama agora quarenta e quatro, quarenta e quatro. Vem comigo e marca cinquenta e quatro, cinquenta e quatro. Sete mil reais é a premiação em andamento, vinte e dois, marque aí, vinte e dois, vinte e dois, saiu agora, vinte e dois. E o oito, tem aí o oito? Tem aí o oito? Marca o oito aí. Sobe bola de número oito e também trinta e oito, trinta e oito. Vamos lá, tô na torcida, quero ver você contemplar do Caju Capi. Quarenta e sete agora, quarenta e sete. Vem que vem, vem que vem, vem bolinha, trinta e nove, trinta e nove. Trinta e nove, chama, chama, chama ela que ela vem. Número quarenta e nove agora, quarenta e nove, quarenta e nove e trinta e um, trinta e um, trinta e um. Já marcou? Então, mais uma pra você, ó, quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e cinco. E agora vinte e um, vinte e um, sei que tem, procura aí que tem, vinte e um. Número cinquenta e cinco, vai marcando. Cinquenta e cinco, saiu, cinquenta e cinco e agora trinta e dois, trinta e dois, trinta e dois. Eu chamo e você marca número sete. Sete é a bolinha, número sete. Quarenta e oito, tem aí quarenta e oito, marque quarenta e oito. E o quinze, saiu agora, número quinze, número quinze, sessenta, sessenta, sessenta aí que ainda tem muita bolinha pra chamar. Então, senta aí que eu vou chamando. Número dezenove, dezenove, dezenove subiu, sobe o dezenove e também cinquenta e três, cinquenta e três. Número quarenta e um agora, quarenta e um. Tá indo bem? Tá marcando aí? Então, depois do quarenta e um, marque vinte e quatro, vinte e quatro. Sobe também trinta e seis, trinta e seis, três, meia, vinte e nove agora, vinte e nove, vinte e nove. Sobe também número catorze, catorze. Vem comigo e marca número vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, catorze. Depois o dobro, vinte e oito e agora quarenta e dois, quarenta e dois. Tô chamando cinquenta e seis, cinco meia, cinco meia, clarinha, guarda lá o cinquenta e seis no painel. A Rose mostra a próxima dezena, que é a número cinco, cinco, marque cinco. Marque também é de número três, três é a bolinha pra marcar, três. E agora trinta e sete, trinta e sete, trinta e sete. Sobe também é de número trinta, trinta. Tem aí o trinta? Tem aí o trinta? Trinta. Trinta não tem. Você que está em expectativa, sai o número trinta. Trinta e quatro bolinhas foram chamada, número doze aí, né? Sai agora o número doze. Número doze, número doze. Define, Jaque, número doze. Não define, trinta e cinco bolinhas foram chamada, dois títulos à expectativa valendo sete mil reais. Vamos pra próxima então, pra ver se agora decide, hein? Vou chamar e você confere, eu chamo e você confere. Cinquenta e oito, define, Jaque, cinquenta e oito. Dez títulos à expectativa, não, 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 decide ainda. Vamos seguindo, uma hora vai sair este contemplado ou contemplada, capital ou interior, não sabemos, mas está pertinho de saber. Eu pergunto, Jaque, vinte e seis, decide, vinte e seis. Decidiu! Decidiu! Olha aí, sozinho, gente, tem contemplado, Caju Cap, sete mil reais. Vamos lá, quero saber onde foi parar esse prêmio, Caju Cap. Vamos lá agora, anunciar. Olha aí, olha aí, título 676591. Alô, Manoel, Manoel, Manoel é de Pirambu, adquiriu com o Vitor Pirambu, regional Barra dos Coqueiros. Parabéns, parabéns, Manoel, levou sozinho, sete mil reais, coisa boa, hein? Bom demais! Parabéns aí para o nosso contemplado aí, para o pé quente também. E a gente segue aqui lembrando que o nosso Caju Cap está on, está on em todas as redes. Para acompanhar é só pegar o celular e seguir, arroba Caju Cap oficial, está aqui na tela, no Facebook, Instagram e YouTube. E lá você vai acompanhar as nossas premiações. O que acontece aqui por trás das câmeras? Tem muita coisa, viu? E o nosso encontro completo com a caravana dos contemplados da semana. Aproveita que já está aí acompanhando o Caju Cap, segue o tio Verciane lá, por favor. Segue aí, olha a elegância em pessoal. Faz este carinho com este velho amigo de vocês, há 11 anos na sua telinha e você ainda não me segue nas redes? Que isso? Que isso! Então segue lá, arroba Verciane, dois Ns e i no final. Mais uma vez, já que falou da elegância, a elegância tem o apoio aqui fabuloso da Eve Decoração e Trajes Finos, que me providencia ficar cada vez mais elegante a cada domingo, assim também como a nossa equipe de TI. Olha a elegância do Elber e do Fernando aí na tela. Olha aí! Tão elegante demais, tão, tão elegante. E agora vocês são despeitados, né, grafistas? Despeitados com eles, né? Os meninos super elegantes. Vocês são demais! Ó, brincadeiras à parte, né? Podem me seguir também, eu estou por lá, viu? Jaqueline Cruz! Jaqueline com dois L's, coloca lá, já tá? Aqui é o LL, do jeito que tá escrito aí, I-N-E. E o meu look, exuberância e meson. Gente, esse look que eu tô apaixonada. Olha que vestido lindo, da nova coleção, ó, tem um detalhe nas costas, tá vendo? Uma amarração. Achei lindão ele, né? É, exuberância e meson. Manda um beijo pras mulheres maravilhosas que fazem uma exuberância e meson. Sempre escolhem o look aí, pensando, ó, esse look aqui vai pro Caju Cap. E não erram nunca, parabéns aí, ó. Ó, seguinte, aqui a gente sempre fala que matemática no Caju Cap é uma coisa diferente, é diferenciada, né? É, é isso mesmo. Aqui a matemática é assim, divide pra multiplicar. Isso aconteceu, inclusive, com o Robson e a Tereza Cristina lá no terceiro prêmio do último domingo. Olha só! Terceiro prêmio do Caju Cap, este bonito Fiat Mobi zero quilômetro, né, Jojo? É sim, Rogerinho, e saiu para dois contemplados. Coisa boa, e eu tô vendo daqui que você tá com uma contemplada, não é? Isso mesmo, Rogerinho, eu estou aqui ao lado dela, Tereza Cristina, da cidade pé quente de Itabaiana. Eu tô muito feliz por ter ganhado, na hora eu nem acreditei. Que maravilha! E o Rogerinho tá com a promotora do Ponto Pé Quente, né, Rogério? Como é que a gente faz pra garantir o Caju Cap com você, Lucivânia? Na Mercéria Santa Terezinha, no bairro Marianga. E olha só, quem também dividiu esse terceiro prêmio? Foi o Robson, que não pôde estar com a gente, olha ele na foto. A promotora Pé Quente, Jojo, foi a Lourdes e mandou seu recadinho. Na Praça do Jacaré, em Nossa Senhora das Dores, eu estou aqui de segunda a sábado, venha adquirir o seu Caju Cap comigo. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos! Olha aí, bom demais! E esse recado é pra você, adquira seu Caju Cap, ajude o GAC Sergipe e concorra a Super Prêmios. Prêmios que estão esperando por você toda semana, não perde a oportunidade de, quem sabe, né, abraçar a felicidade e virar contemplado aqui no Caju Cap. É isso mesmo! E olha só, a emoção tá grande hoje, né? Mas prepara o coração, porque ela vai aumentar ainda mais! Mais emoção ainda? Mais emoção! Então prepara e vai conferindo, bolinha por bolinha, chegou a hora do nosso... Terceiro Prêmio! No terceiro prêmio de hoje, tem um Fiat Mobi! Um Fiat Mobi agora, no terceiro prêmio! Olha aí, olha aí, valendo um Fiat Mobi Easy, aquele carro tão desejado por todo mundo, hein, gente? Quem quer levar esse Fiat Mobi, eu quero! E você também, né? Todo mundo tá aí na expectativa. Gente, já lembra, todo domingo nós estamos aqui e a cada domingo uma premiação surpreendente. Daqui a pouquinho a gente vai falar do próximo domingo, mas já adianto, meu amor, que venha uma premiação aí especial, né, Júnior? Com certeza! Daqui a pouquinho a gente divulga e você já se prepara, pois vem a primeira... Primeira não, a que fecha o mês. Já tô antecipando pra fechar o mês. Antecipando, é! A premiação que fecha o mês de agosto, a gente anuncia daqui a pouquinho. Especial, né, amigo? Com certeza! Hora do nosso terceiro prêmio, valendo pra você um Fiat Mobi Easy zero quilômetro. Nossa sorteadora já tá pipocando com o auxílio da Clarinha. A narração é com ela, internacionalmente conhecida como Jackline Cross. Ela mesma, meu amigo, o Versiani 23, pra começar! Já marca aí o 23, minha gente! Marque 23 e marque 16, número 16! Olha aí o 16, já foi número 1! Primeira bola do painel, número 1! Vamos lá, minha gente! 25! Quem quer o número 25, marca aí o 25! Marcou 25, 58! 5, 8, 58! Vamos lá com o número 50! Número 50! Número 50, número 34! 34! Marque aí o 34 e o número 40! 40! Marque 40, marque também o número 44! 44, 44, minha gente! Olha aí o 44! Já foi número 12, Rose! Número 12! Número 12 da Rose! Número 11! Número 11! Marque aí o número 11! Olha aí! Tem o número 27! 27! Olha aí o Lohan! Já marcando também, acompanhando aí! 32, 32! Meus amigos Jaqueline e Veciane no Caju Cap! Tá assistindo a gente! Beijo, Lori também! Tá? Número 2! Número 2! É o nosso Lohan! É o nosso Jojó! Dois em um, né, Júlio? Isso! Abraço para vocês, meus queridos! Ótimo domingo! 55, 55! Marque aí 55! Marque também! Número 17! 17! Bom dia! Manda um beijo para o meu canarinho que está assistindo! Amanda Andrade! Manda sim! Beijo maravilhosa! 39! 39! Olha aí, olha aí! 51, 51! Vai lá com o 51! Marca aí o 28 também! 28! Vamos lá que o número 20 saiu! O número 20! O Cláudio Andrade! Estamos aqui com os meus clientes fiéis do Caju Cap! São Domingos, Campo do Brito, Macambira, Pedra Mole! Olha que legal! 18! 18! 18 e 29! 29! Ciel e Márcia, vendedoras Pés Quentes aí na Barra dos Coqueiros! Beijo maravilhosa! 31, 31! Desconheceu a minha mãe, né? Que legal! Já sei que teve muita conversa, porque ali conversa, viu? 48, 48, 48, vai marcando! 54, 54! Marcou 54! Número 6, número 6! Luciano Mota, povoado Bom Jardim Itabaiana! 57, 57! Vamos lá, vamos lá! 21, 21! Marque 21! Número 7! Número 7! Olha aí! Número 4! Vai marcando, número 4! Número 4! Alô, alô, já que o número 4 foi a última bola que você chamou! É o nosso terceiro prêmio! Tá valendo o Fiat Mobi Zero! 30 bolas já saíram do Globo! Um título já querendo levar a chave do carro! Vamos ver! Ai, 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 ai! Número 13! Número 13! E permanece esperando! Ninguém encosta! Ele também não leva! Chama mais uma clarinha! Será que é agora, amigo? Chegou com 19! 19, meu amigo, decide! Continua ele esperando sozinho! Ele ou ela, não sei, né? Mas esse título tá esperando a bolinha decisiva aqui! Não veio também! Ninguém encosta! Ai, gente! 53! 53! Agora chegou mais alguém! Já tem alguém aí fungando no cangote! Chegando junto! Querendo levar aí por fora! Será? Será? Vamos ver! Olha aí! Beijo pra Penélope no Campo Grande! Jéssica Matos! 24! 24! 24! Não decidiu! Dobrou aí a oportunidade de mais gente! Que isso! 4 títulos querendo! 34 bolas chamadas! Pode ser agora! Pode ser com você! 59! 59! Mais um na fila! Nada decidido! 5 títulos querendo o Fiat Mobi Easy! Se for agora! 52! 52! Você vai comemorar! Dobrou a fila de gente querendo! Não decidiu ainda! 10 títulos na espera! Não foi nessa hora! Pode ser agora! Pode ser agora! Número 15! Número 15! Decide! 19 títulos enfileirados! Esperando a bolinha decisiva que teima em não chegar! Estamos esperando por ela! Não foi o número 15! Será que agora 41? Marque aí 41! 41! Opa! Decidido! Olha aí gente! 41! Aí a decisão! Decidido sozinho! Saber que nada! Nosso terceiro prêmio Fiat Mobi Easy! Zero quilômetro! O título contemplado é o 617372! 617372! Pertence ao Gilberto! O Gilberto é morador de Socorro aqui na nossa grande Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro! Adquiriu com o Nessa, lá da Regional Socorro 2! Alô Gilberto! Tá de carro novo! Oi Gilberto! Oi Gilberto! Coisa boa! Coisa boa! Muito legal! Se já tinha carro, agora já vai trocar! Se não tinha, agora que vai botar banca mesmo! Ah, se vai! E ó, a meteorologia do Caju Cap informa, atenção, acabei de receber o boletim meteorológico aqui no meu celular! Sim! É previsão de chuva forte no próximo domingo, hein? Ih gente, chuva forte! E esse alerta a gente faz por vídeo! Olha só! Nossa Jaque, tá chovendo muito, hein? Tá sim, mas tá chovendo! É dinheiro no Caju Cap! Só no quarto prêmio tem 100 mil reais! 100 mil? Uau, isso sim! Aqui é a mudança de vida! E tem mais! 5 mil, 6 mil e 8 mil reais! E mais! São 50 prêmios e 500 reais no Gira Sergipe! Não fique de fora, adquira o seu e ajude as ações do Gira Sergipe! Tá chovendo, din din, não Caju Cap! Só no quarto prêmio são 100 mil em dinheiro! Caju Cap! Salvando vidas e realizando sonhos! Você viu aí, ó? Que isso! Prepara o agasalho, ou melhor, prepara o bolso! Ô menino, ai gente, uma chuva de dinheiro assim minha! Eu nem acordava, ficava lá na chuva, me molhava o tempo inteiro! Mas ó, você, viu? Vai adquirir o seu Caju Cap e pode ser contemplado com a chuva de dinheiro! Já já tem mais boletim meteorológico, quer dizer, já a gente fala da premiação do próximo domingo! Agora eu vou falar, um carrão zero quilômetro, quem encheu a garagem domingo passado foi o Francisco, né? Contemplado do quarto prêmio! Olha, foi muito bacana! Ele é lá de Santo Amaro das Brotas, a caravana Caju Cap foi até ele, garantindo a clássica festa do quarto prêmio! Ô Rogerinho, quem foi o grande contemplado do quarto prêmio? Ô gente, Jojo, foi o Francisco! E ele mora onde? Ele mora aqui, na cidade pé quente de Santo Amaro das Brotas! Vamos fazer a festa? Vamos! E toda semana é assim, aonde o contemplado mora, o Caju Cap vai fazer a super festa com a caravana show! Me diga uma coisa, Jojo, teve o trio elétrico mais animado do estado de Sergipe? Teve sim, Rogerinho, levando muita alegria pelas ruas da cidade pé quente de Santo Amaro das Brotas, que se encheu de felicidade! Que coisa boa! Um Onix hatch zero quilômetro fez a alegria do Francisco, que conversou com a gente! E olha ele aqui, o Francisco! Ele colocou na garagem esse lindo Onix hatch zero quilômetro! Francisco, meu filho, o que era que você estava fazendo quando foi contemplado com o quarto prêmio do Caju Cap? Rapaz, eu estava na frente da casa de minha mãe, eu tinha terminado de tomar café e o representante do Caju Cap ligou para mim e não caiu muito a ficha! Eu estou muito feliz com a premiação, muito bom! Essa semana, graças a Deus, Deus me contemplou! Eu recomendo a todos que comprem, uma hora você pode ser contemplado! É isso aí, gente! E o Jojo, essa figuraça, conversou com o promotor pé quente! Ah, Rogerinho, eu estou aqui com ele, o promotor pé quente, Juninho Lima, aqui de Santo Amaro das Brotas, que vai falar para a gente como é que faz para adquirir o Caju Cap com ele! De segunda a sábado, estou nas ruas de Santo Amaro das Brotas, nas quarta-feiras na Caravana, em Maruim, e o telefone para contato é o 9811 1037. Venha ser o próximo ganhador! Ah, como é bom ganhar um carro zero quilômetro, né, Rogerinho? Bom demais, Jojo! E você, que está vendo toda essa festa de realização do sonho, próxima semana pode ser com você, não é? Isso mesmo! Compre o seu Caju Cap e você pode ser um dos nossos contemplados! E o melhor disso tudo, né, Jojo? É que quem adquire o seu título, está ajudando as criancinhas do GAC! Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos! Olha aí que notícia boa, hein, Francisco? Eu sendo você, também ficaria abismado sem acreditar, porque eu vou te falar, imagina você receber uma notícia dessa? Não, e o melhor de tudo é que era pura verdade, né, você recebe a ligação, a notícia aí, você de casa também pode ter essa ligação inesperada, é só você acreditar, pode mudar de vida com o Caju Cap também, acredite! Agora é assim, ó, Júnior! Unidunitê com o Caju Cap e você começa a cantar essa música ao chegar na sua garagem! É, pois é! O Caju Cap realiza o sonho de ter a garagem cheia de escolher lá na hora que vai pegar o seu carrão! É hora de saber quem vai levar este super prêmio! É hora do nosso... Quarto Prêmio! No Quarto Prêmio de hoje tem um Onix Red mais um Fiat Mobi! Um Onix Red mais um Fiat Mobi agora, no Quarto Prêmio! Olha aí, olha aí, dois em um, minha gente! São dois em um no Quarto Prêmio, mando um abraço aqui para a turma que está nas redes sociais, a Sueli e a Evelyn Laranjeiras, a Josefa Lidiane lá de Pinhão, a Vânia Lohane mandando foto aqui para a gente, Maria das Graças Souza, turma boa das nossas redes sociais, obrigado pelo carinho comigo e com a Jaque Cruz! Beijo para vocês, maravilhosos! Mas, ó, deixa eu falar uma coisa, que esse prêmio é maravilhoso, é, né? Dois carros em um, mas o que vem na próxima semana é essa chuva, vou te falar... Chuva de dinheiro! A meteorologia informa que será a melhor chuva de todos os tempos! Com certeza! Prepara aí o guarda-chuva do avesso, né? Bota o guarda-chuva para cima para poder chegar o dinheiro... Para ele juntar o dinheiro que vai estar caindo aí! É isso mesmo! Clarinha, liga a sorteadora, teremos agora o nosso quarto prêmio, é carro em dose dupla, dois em um para você! Eu tenho o auxílio da Rose na condução das bolinhas na sorteadora, então chama a primeira bolinha, Rose! Começou o quarto prêmio! Rose, Rose, com a doze, Rose! Começou com a doze, Rose! Doze, marque doze, marque doze! Cinquenta e oito agora, cinquenta e oito! Cinquenta e oito e quarenta e nove, quarenta e nove! Cinquenta e oito, quarenta e nove! E agora dezenove, dezenove! Tô chamando e você marcando aí, vamos junto na expectativa de ver quem vai levar o quarto prêmio! Trinta e nove, trinta e nove! Marque, trinta e nove! Trinta e nove, sobe também o trinta e sete, trinta e sete! Eu chamo e você marca quarenta e um, quarenta e um! Vem comigo marcando cinquenta e nove, cinquenta e nove! Sobe bola, sobe bola, vem bolinha número quatro! Quatro! Quatro é a bolinha de número quatro! Trinta e dois, trinta e dois! Trinta e dois subiu, saiu trinta e dois! E agora, cinquenta e quatro! Cinquenta e quatro! Tem também o cinquenta e seis, sorteado agora! Cinco meias, cinquenta e seis! Vamos marcando, acredite! Número vinte e quatro, vinte e quatro! A Clara guarda no painel, a Rose já chama a próxima dezena que é a quarenta e quatro! Quarenta e quatro! Esse é o nosso quarto premio andamento, ainda teremos o Gira Sergipe daqui a pouquinho! Quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito! Número três, marque número três! Bolinha de número três! E agora, dezesseis! Dezesseis! Vai marcando e acreditando, eu estou torcendo junto contigo! Número treze agora! Treze! Marque treze! Treze! Quarenta e dois! Saiu agora! Quarenta e dois! Pode marcar! Quarenta e sete! Quarenta e sete! Chama e você marca quarenta e sete! E agora, vinte e um! Vinte e um! Vinte e um! Marque! Vinte e nove! Vinte e nove! Está indo bem? Marque também o vinte e sete! Vinte e sete! Número dois! Número dois é a bolinha! Número dois! Número dois é a bolinha! E também número dezessete! 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 E agora, trinta e três! Trinta e três! Trinta e quatro! Sobe o trinta e quatro agora! Vai marcando, acreditando! Estamos chegando pertinho da definição de quem vai levar carro em dose dupla! São dois em um no quarto prêmio! Marque! Vinte e três! Vinte e três! Sobe também a bolinha de número quinze! Quinze! Tem aí o número quinze? Ótimo! Então marque trinta e cinco! Trinta e cinco! E agora? Cinquenta e um! Cinquenta e um! Cinquenta e um! Tem aí? Marca cinquenta e um! Marque também o número cinco! Cinco! Bola de número cinco! Cinco! E agora? Trinta e oito! Trinta e oito! Eu chamo e você marca trinta e seis! Três meia! Trinta e seis! E atenção! Que trinta e seis foi a última bola chamada no total de trinta e quatro bolas que já saíram, meu amigo! Agora dois títulos estão na expectativa aí por esses dois carrões! Então significa dizer que cada bolinha agora é, ou pode ser, a decisiva, né? Então vamos com carinho, com atenção! Te pergunto, Jaque, tem uma bolinha na mão da Rose e eu vou anunciar. Será que decide a vinte e dois? Saiu vinte e dois! Vinte e dois decide! Não decidiu! Três títulos estão agora na expectativa aí por esse Onix e o Fiat Móbil, os dois carros no quarto prêmio! Seguimos chamando bolinha após bolinha para ver qual é a bolinha que decide. Eu pergunto a bolinha de número vinte e saiu agora. Decide o número vinte! Não decidiu! Cinco títulos estão na expectativa, gente linda! Vamos lá com mais uma bolinha chamando para ver qual é a decisiva. Saiu a bolinha de número onze! Decide o número onze! Não decidiu! Nove títulos estão na expectativa! Muita gente querendo, mas quem é que não queria aumentar a garagem? São dois em um, dois carros num só prêmio! Saiu mais uma bolinha do globo! Será que agora? Será que decide? Número trinta! Decide já que o número trinta! Decidiu! Opa! Decidido! Sozinho ou sozinha? Uma pessoa está levando dois carrões! Um Onix, um Fiat e um Noblesse! Conta pra mim! Essa pessoa tem o título 523976! É o Almir de Aracaju do bairro Olaria! Adquiriu com o Lu no G Barbosa Mercado aí, Regional Centro! Olha aí! Parabéns, Almir! Faça festa, meu amigo! Porque, ó, é festa mesmo! Dois carros aí do quarto prêmio, hein? Carro em dose dupla só aqui no Caju Cap! Não ganhar apenas um, ganhar logo dois de uma só vez! Lembra você o seguinte, ó, o Caju Cap tem contemplados em todos os cantos do Sergipe! Nos quatro cantos do Estado, tá? E aqui, o nosso Sergipe carrega uma cultura muito rica de manifestações culturais que representam o nosso povo e a nossa gente! Sem dúvidas, viu, Júnior? Então, ó, que tal aproveitar que nesta segunda também, conhecida como amanhã, é o dia do folclore? E passear pela cultura dos municípios dos contemplados da semana passada! Simbora! As cidades dos primeiros contemplados da semana passada têm manifestações culturais que são destaque no nosso Estado! Em São Cristóvão, terra do Andrei, contemplado do primeiro prêmio, o reisado chama a atenção! Uma dança natalina, em comemoração ao nascimento do menino Jesus e em homenagem aos reis magos! E não é só em São Cristóvão! O reisado é uma grande tradição do Estado de Sergipe! E é destaque também na cidade do Felizardo do quarto prêmio Francisco, de Santo Amaro das Brotas! Quem também tem bastante reisado é Itabaiana, cidade da Tereza Cristina, contemplada do terceiro prêmio da semana passada! Lá também tem a Chegança, que chama a atenção com os trajes azul e branco e tem como personagens o padre, o rei e os mouros! E vamos falar de Lagartos, cidade de Adenilson, contemplado do primeiro prêmio, e do Carlos, contemplado do segundo! A cidade é conhecida pelos parafusos, que imitam a fuga dos escravos enquanto rodopiam! No sentido anti-horário, torcendo e distorcendo, como um parafuso! E quando a viagem vai até a cidade do terceiro contemplado Robson, que é Nossa Senhora das Dores, os penitentes tomam a vez! Eles marcam a Semana Santa na última procissão de devoção à paixão de Cristo! E Sergipe inteiro é marcado por manifestações culturais que contam a história de um povo que tem muito folclore! Afinal, ainda temos manifestações como os Lambes Sujos e Caboclinhos, Cacumbi, Taieira, Samba de Parelha e São Gonçalo, por exemplo! E na cidade da Francisca, contemplada com o primeiro prêmio da semana passada, essa história é contada no Largo da Gente Sergipana! Aracaju reverbera a cultura do Estado para os locais e turistas! E o Cajucapi apoia toda manifestação cultural que conte a história de Sergipe, de geração a geração! Afinal, o Cajucapi está há 11 anos no coração dos sergipanos! Viva o nosso folclore! Oh, coisa boa! Aê, gente! Bacana demais, né? Essas e outras tantas manifestações culturais, né, Júnior? Que mostram a nossa identidade, é muito bom! Sergipe é um Estado com um dos maiores números de diferentes manifestações culturais e amanhã no dia do folclore, todas devem ser celebradas, sim! É isso mesmo, que a gente mantenha viva, né, todas essas manifestações! E, ó, agora é o seguinte, vamos voltar aqui pra você que não levou nenhuma premiação, né, até agora tá... Ai, não levei nenhuma premiação! Relaxa, gente, ainda tem muita premiação bacana! Tem muita, sim, ó, serão a partir de agora 20 prêmios, tá, de 500 reais, já é um din-din bom, né? Então, ó, chegou a hora do nosso Gira Sergipe! Olha aí, olha aí, olha aí, valendo 500 reais! Vamos que vamos! Começando comigo aqui pelo aplicativo Pequente 350033, a Lindnet aqui de Aracaju ganhou pelo WhatsApp, adquiriu pelo WhatsApp e levou! Olha que bacana, quem também tá faturando 668028 é a Sara de Aracaju, adquiriu com o Cristóvão Regional Ponto Novo, parabéns! Sigo anunciando 071753, o Jorge de Poço Verde, adquiriu com a Juscilada Regional Tobias Barreto e leva 500 reais! E aqui também, olha só, pelo aplicativo SIM 280986, Gilmara de Canhoba adquiriu aí 500 reais! Tá faturando, Gilmara! Parabéns, 124708 é a numeração, tá, do Antônio lá de Poço Verde, adquiriu com Adelson... Adelaide, acho que é Adelaide, deve ser, né? Regional Socorro, um banho, Benezinho é o nome da Regional, tá tudo certo pro Antônio que leva 500 reais! Quem também vai levar 500 reais é o título 619168, Eliane de São Cristóvão, faturando 500 reais, parabéns! 778040, esse é o número do Adelma aqui de Aracaju, pelo aplicativo que está on fire! Tá demais, meu amigo! 011265, José Miro, olha só, José Miro que é de Carmópolis, adquiriu no Importes Presentes e Papelaria e faturou, viu? 500 reais, Regional Capela, parabéns! Simbora anunciar o 575320, pertence a Adriana, lá de Lagarto, tenda do mercado com o galego carimbando mais um contemplado da Regional Lagarto! E aqui, ó, 018763, José Manhova de Aracaju, adquiriu com docinho, gostosinha, minha gente! Regional Santos Dumont, olha aí! Nossos colaboradores e colaboradoras são os melhores do universo, né? 180022, 180022, numeração do Paulo, lá de Socorro, adquiriu no Bar do Cacau, Regional Socorro 1! Pelo aplicativo, sim! O título é 818274, Eliane, ela é de Aracaju, adquiriu no... Não, online, gente, no aplicativo! 500 reais se foi online! 500 reais pra você, Eliane, pelo aplicativo, sim! 105820, tá? É o Eduardo de Propriar, adquiriu com o Eduardo e Mônica, tá aqui, ó, Eduardo e Mônica, não é uma busca não! Eduardo e Mônica, olha aí! Eduardo e Mônica, Regional Propriar! Bom, viu? 655316, Aline, ela é de Rosário, adquiriu com a Iva Hilde, Regional Capela, parabéns! 500 reais chegando aqui para o 037275, o Ivan de Aracaju foi lá na Cintia da Santa Glade, que ele adquiriu o Regional Burgio e leva 500 reais! Pelo aplicativo, sim, minha gente, 281-105, G.I.U.S.O., olha só, de Nossa Senhora da Glória, foi lá, online, tá on, hein? 500 reais pra você, G.I.U.S.O. Olha esse número, já, que você vai gostar! 67-6757 Bom, gostei, gostei mesmo 67-6757 é do Ivanildo da Barra dos Coqueiros foi com a dupla José Feluíza promotoras Pés Quentes da Barra dos Coqueiros E aqui, ó 1-2-6198 o Ricardo de Itaporanga adquiriu aí na lanchonete da Bete Regional Itaporanga Parabéns 518851, numeração da Lauciária Luciana Eu fui mais longe, né era melhor ir no simples Luciana de Aracaju e a Pé-Quente é a Luciana, será que é a mesma? Parabéns, então se não for, homônimas aí a Luciana contemplada e a Pé-Quente da Regional Santos Dumont Olha aqui, 642795 Minas Chique, né? Homônimas Luciana também é cultura Você viu, meu amor? Olha só E aqui é 642795 Vocês sabem o que é, né, Elber? Quer que eu explique também? Porque são os dois nomes iguais, Elber Ó, meu Deus 642795 Alô, José Lito Barra dos Coqueiros Isabel Pé-Quente Regional Barra dos Coqueiros Parabéns 518851 Já foram as homônimas Já fechamos aqui Já foram Já tô repetindo Pra ele aprender, né? Vamos Entendeu? Agora, Elber O que é que explique de novo? Quando tem um nome igual Luciana lá em cima e Luciana lá embaixo Tem que explicar aqui pra ele Brincadeiras à parte Parabéns pra todos Que chega em hora boa É pra comemorar muito no Domingão É demais E ó, se você tá triste Ah, não foi dessa vez? Calma Porque domingo que vem Tem muito mais No nosso Gira Sergipe Ô, o tempo vai fechar Tô ouvindo, ó A chuva vai chegar Tá escutando barulho? Shhh Tá ouvindo, né? É o alerta da meteorologia Do Caju Cap Avisando que domingo que vem Vai chover Mas vai chover do bom Olha só Nossa, Jaque Tá chovendo muito, hein? Tá sim Mas tá chovendo É dinheiro no Caju Cap Só no quarto prêmio Tem 100 mil reais 100 mil? Uau, isso sim É que é mudança de vida E tem mais 5 mil, 6 mil e 8 mil reais E mais São 50 prêmios E 500 reais No Gira Sergipe Não fique de fora Adquira o seu E ajude as ações Do GAC Sergipe Tá chovendo Din Din No Caju Cap Só no quarto prêmio São 100 mil em dinheiro Caju Cap Salvando vidas E realizando sonhos Olha aí Olha aí Não deixa de adquirir O seu título Minha gente Ó, eu já vou dar uma dica Adquira hoje mesmo Viu? Inclusive pelo aplicativo Já pode adquirir Muita gente hoje Levou pelo aplicativo Tá? Verdade Não foi, Júnior? E aí, ó Domingo que vem Essa chuva de Din Din Espera por você E não deixa de participar E ajudar o GAC Sergipe Tá certo? Agora voltando aqui Aquele momento Em que a gente liga A máquina do tempo Domingo passado Muita gente teve Aquela graninha extra Chegando pro bolso Ai, foi bacana E nós vamos conferir agora Quem é que ficou sorrindo À toa Como contemplado Do Gira Sergipe Vamos lá Eles acreditaram E no domingo Dia 14 de agosto Tivemos 20 contemplados Do Gira Sergipe Os contemplados foram De Nossa Senhora Aparecida Lenilde De General Maynard Nádia De Pirambu Tainá E Rafael De Santa Luzia do Itaim Fabiana De Nossa Senhora do Socorro O Eliton Rosa Nilson Ingrid De Carmópolis Laura De Japaratuba José Francisco De Aracaju Fernando Paulo Maria Socorro E Vitor De Capela Maria Benedita De Lagarto Joaldo Maria Isabel De Poço Verde José Luciano De Areia Branca José Valdez De Ribirópolis Márcia A todos os contemplados Os nossos parabéns Eita coisa boa Din Din Que ajuda Pois é Parabéns a todos os contemplados Do último domingo E deste domingo No Gira Sergipe Sempre fazendo a alegria De um timaço De contemplados Sem dúvidas Mas ó O pessoal está dizendo Jaque Eu queria que você reforçasse Aí a meteorologia Porque vai chover Eu falei Calma Vai chover E a gente já está avisando Mas é uma chuva Gente Que todo mundo vai querer Se molhar Pois é A temperatura vai mudar Mas pode mudar Para melhor Então ó Tem gente que quando começa a chover Essa chuva normal né Sim Já corre Se esconde E essa vai correr Todo mundo para a rua Todo mundo vai correr Todo mundo vai querer se molhar Sabe por quê? Na próxima semana Tem cinco mil reais No primeiro prêmio Seis mil no segundo Oito mil no terceiro Agora aquele coral ensaiado Durante onze anos Vamos lá No quarto prêmio São Cem mil reais Não fica de fora Minha gente Ainda tem Cinquenta prêmios Cinquenta prêmios Eu estou falando Cinquenta chances Cinquenta oportunidades De você levar Quinhentos reais cada Você está entendendo? Hoje nós anunciamos Vinte no Gira Domingo que vem Serão cinquenta Cinquenta pessoas Cinquenta famílias Que receberão aí Quinhentos reais Para isso Adquira o seu Caju Cap Contribua com as ações Do GAC Sergipe Que é um trabalho muito sério Que é o grupo de apoio A criança com câncer Mas ó Vamos reforçar aí Mostrar como é que está o tempo Vamos mostrar então Para aquela turma Que tem medo de trovão e relâmpago Perder esse medo Essa chuva vai fazer Perder o medo Olha aí Nossa Jaque Está chovendo muito hein Está sim Mas está chovendo É dinheiro no Caju Cap Só no quarto prêmio Tem cem mil reais Cem mil Uau Isso sim Aqui é mudança de vida E tem mais Cinco mil Seis mil E oito mil reais E mais São cinquenta prêmios De quinhentos reais No Gira Sergipe Não fique de fora Adquira o seu E ajude as ações Do GAC Sergipe Está chovendo Din Din no Caju Cap Só no quarto prêmio São cem mil em dinheiro Caju Cap Salvando vidas E realizando sonhos Que isso Que premiação Minha Bom demais Bom demais Ficou maravilhoso Esse filme Melhor ainda É a premiação incrível Cem mil no quarto prêmio E é dupla chance Já aqui Gente Muito mais chance De você levar Melhor J.O. Dupla chance Com todos esses prêmios Cinquenta giros De quinhentos reais E ainda toda a premiação Que a gente já falou aqui Que você vai poder participar No quarto prêmio São cem mil reais E o melhor de tudo É você auxiliando as ações Do GAC Sergipe Que precisa do seu apoio Da nossa sociedade Como um todo E o Caju Cap É a maneira mais fácil De ajudar o GAC É isso mesmo A Caju Cap Precisa de você Domingo que vem Nove da manhã Eu, Jack Nossas assistentes Toda a turma aqui presente Te espera com mais uma edição E prepara o guarda-chuva Pois vai chover de din Domingo tem Caju Cap Salvando vidas E realizando sonhos Beijo Tchau, tchau